Fala galera, beleza? Alna Arya, e sejam bem-vindos a parte 2 do Hard Mode Como a gente pode ver aqui no último episódio Falhamos, falhamos E falhamos muito feio, que os zumbis estavam bravos E foi complicado Eles estavam bem fortes, né, e não deu muito certo Nossa, não vai nem esperar Calma aí quem reinicia aqui, é esse aqui que reinicia? É esse aqui que reinicia Calma aí galera Calma, calma, mal tá aprendendo a jogar Não se preocupa aqui Vou clicar aqui em cima Acho que eu vou focar Não, vou focar em proteger As fileiras de baixo, as fileiras mais fracas Calma aí galera, a gente tá entendendo ao vivo Tá, dá pra proteger as duas fileiras de baixo A de cima eu perdi, não tenho o que fazer Beleza, entendi Vamos lá galera, vamos lá Vamos lá que agora a gente vai ganhar Com certeza Já vai deixando seu like aí Seu comentário, compartilhe com os amigos E diga que o Ava está de volta Beleza, ó A fileira de cima vai ficar sem nada Eu aceito perder uma fileira Super de boa, aceito perder mesmo Eu sei que às vezes é necessário perder pra poder ganhar Vai ser um investimento pessoal Não vou perder Nada na fileira de cima A gente viu no capítulo anterior Que eu perdi geração na fileira de cima E não foi muito bom E foi um epic feio, né Assim, não Não teve muito o que falar não Porque foi difícil, foi difícil Mas agora eu tô acreditando Tô acreditando no sonho Aí se esse daqui cair Vai dar bom, hein time Vai dar bom, hein Em cima pode ficar tranquilo A gente vai perder em cima mesmo Não tem problema nenhum Perder em cima É, faz parte da estratégia E tá tia isso Assim, gostei desse mod aqui Parabéns aí o criador É, com certeza ele não fala português, né Tá escrito, não sei se é chinês esse mod aqui Ou japonês E eu tô manjo muito Só manjo de cérebro de zumbis E deutareles Mas não manjo muito de outros idiomas Talvez um, a little, a little pouquinho de inglês, né Só um tiquinho assim Sim, sim Não, agora é espanhol Não E é assim, pessoal Muito obrigado aí Quem criou Tamo junto E o mod é bem interessante Bom Estamos com uma força boa aqui Hum, estou quase perdido, hein Calma, calma, calma Vamos levar na calma, galera Nós vamos ganhar Já tá bem controlada Pelo menos o meio Tá razoável, né Não tá uma estratégia forte Mas também não tá tão fraca Talvez eu precise só melhorar um pouquinho em cima Porque eu tenho um cortador Então eu consigo controlar Pelo menos uma ordem forte Com o cortador Porque a zona de baixo vai aguentar, né Com certeza, né É Se não aguentar, sim Sei lá Mas vai aguentar, sim Ah, galera Eu vou lançar também Que agora com o canal O shorts do YouTube Vou lançar algumas cenas aqui Engraçadas Que tá Ah, por que eu tenho que vir lá em cima Não fraco, não Estou magoado agora Eita É, galera Não vai ter jeito Eu vou ter que perder muitas plantas ali em cima Várias guerreiras E não tem a pá, gente Não tem a pá Que triste Vai, dispara, ervilha, aguenta Eu confio em você Ganhei Ah, foi muito fácil, gente Foi muito fácil Eu acreditei desde o começo Foi super easy Sem dificuldade Não perdi nem cortador Tirando aquele Eu sabia que eu ia ganhar Desde o começo, assim Posso ir no comentário também Se você sabia que eu ia vencer Ah, maravilhoso Assim, incrível Nossa Ih, libera a cereja Eu nem lembro se a cereja Vinha aqui no começo tão rápido Nossa, o cone Não tinha que Não era Não lembro, pessoal Nossa, faz muito tempo Que eu não jogo o Planet Zoom Faz muito, muito tempo mesmo E ainda Ainda que é um mod De hard Algo me disse que eu errei, tá Eu vou reiniciar aqui Que eu errei Porque eu coloquei Desparaviria no único zumbi Que não vai Perder de qualquer forma Não fez sentido Não fez sentido, pessoal Vamos esperar só ver o do cone Porque não fez sentido Não teve estratégia Galera, por enquanto A minha estratégia vai ser Perder planta de propósito, tá Perder cortador de propósito E também planta de propósito Porque Não vejo outra saída Os zumbis estão muito fortes E eles estão vindo a um número muito grande Mas talvez eu não perca, hein Eu acho que quando eu chegar aqui Pertinho da Disparaviria Eu vou jogar cereja Pode ser, pessoal Pode ser, ó Pode ser aproveitar a cereja Não dá nem pra aproveitar a cereja, não Infelizmente Só se eu conseguisse parar Aqui, ó O zumbi Será que... Deixa eu pensar aqui bem rápido Não dá pra parar Sem perder nada Não dá Acho que... Será que... Apenas que ele tá muito rápido Vamos ver se é que explode tudo Uou Ah, você tava totalmente desacostumado Eu não acreditei Eu não acreditei Não, na verdade eu acreditei Que o plano dá certo Eu sempre confiei Sempre confiei Sempre Ah, eu tô ferrujado, gente Tô muito ferrujado Mas já dá certo Já vai deixando aí nos comentários Também estratégias diferentes Pra gente poder fazer aqui Porque... Dá pra notar que eu tô precisando De um pouquinho de... Um pouquinho de ajuda Aqui que... Nossa, tá difícil Mas eu vou separando, pessoal Os melhores momentos nos shorts Tá bom? Desculparem Com seus amigos E vai me contando piadas, gente Lembra que a gente tinha Aqui uma questão De contar piadas nos comentários? Eu acho que é muito importante A gente botar uma piadinha Aqui nos comentários E se divertir bastante Já divertir da live aqui O vídeo, tudo E... Um beijo a todos Um abraço A todos vocês E... Vamos juntos Vamos juntos Vamos nessa Eu acho que ali embaixo Eu vou perder, hein Algo me disse pra eu não usar A série já à toa O meu instinto O meu instinto de Dave Pirado Me disse pra não gastar ela à toa Vamos ver se eu acertei Bom, se ficar difícil Eu uso aqui Eu não gostaria de perder Nada na fileira aqui, não Vamos ver Vamos ver Não, não, não Ah, vou usar Vou usar porque ficou difícil Embaixo vai estar controlado De boa Três gerações apenas Eles estão dando conta, né De conseguir Produzir bastante, né Incrível Eu acho que Embaixo tá difícil, hein Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Foi sorte, foi sorte Foi sorte Nossa, que bom Olha, agora tá mais controlado Acho que eu aqueci Acho que eu aqueci Eu acho que eu aqueci Agora vai Agora vai Ou será que não? Calma, calma Calma, calma Calma Ah, foi bom Acho que foi muito bom Não, acabou não Ah, mas tem uma cereja Pessoal Acho que Ganhamos, sim Não tem vitória antes da hora Mas acho que ganhamos Ah, tem um do baldezinho na cabeça Eu já vou usar aqui Vamos ver se acerta algum Acertou um pouquinho Mas o importante Era tirar do balde, pessoal O do balde Ele é muito, 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 muito forte Tá, ali embaixo Não deu bom, assim Literalmente A fileira do meio Porque ela tá bem forte Bem forte mesmo Calma, calma, calma Calma Vai, 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 vai Consegui Ih, peguei o nosso Uau, uau É assim Agora Agora melhorou Depois daquele Epic fail Com aquele gostinho de amargo Na boca Não, tinha que melhorar, né, galera E, pessoal Vou ficando por aqui Deixa nos comentários O que acharam Dessa nova série do canal Vai ter vários e vários vídeos Se quiserem jogos novos Também deixa nos comentários Se quiserem Plants De computador De celular De jet ski De tudo o que for Contra Plants Mods Tudo a gente traz aqui pro canal E se quiserem Jogos novos Também a gente coloca tudo E é isso aí, pessoal Tamo junto Sempre Um beijo Um abraço a todos E falou E fui Tchau Tchau Tchau